Ombário se jogou nesse rio de ilusão Deu de cara a carreira lindade Que o bagulho é louco e hoje no mundão Muitos tão na pilantragem Passando a mensagem em forma de canção Quem é louco se identifica e confirma a dica E se for fazer, faça de coração Pois o tempo vai e a saudade As vinte e uma hora no canal da gente Móbris, eu tô como um aspe pra no fio Como os menores que trafiquem Explica que o clima é quente até no frio Correndo a adrenalina e só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acende uma sorte pra dar sorte Só pro time que existiu Móbris, eu tô como um aspe pra no fio Como os menores que trafiquem Explica que o clima é quente até no frio Correndo a adrenalina e só de olhar pro malote Muito malandro se abriu Então acende uma sorte pra dar sorte Só pra quem existiu O time subiu O time subiu O time subiu Móbris, eu tô como um aspe Ó, essa é nova São vários gostichos que envolvem meu nome Eles querem tá no meu lugar Pra esses cus que eu tenho a dizer Minha conta bancária vai sempre aumentar Já voto o canxi, tá bolado E agora vamo marular Chamo os parceiro que te ajudou Por quem você é, não por onde cê tá Sabe por que, Harry? Aumenta o som E curte a brisa Vamo ficar louco Doidão, doidão Só o som do bom Que ameniza Toda tristeza e depressão Então, então vai que vai Já coloco o destino no ex Que hoje quem tá no toque é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo rave Nós tá tipo American Pie Então vai que vai Já coloco o destino no ex Que hoje quem tá no toque é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo rave Nós tá tipo American Pie